Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou a professora Ana Maria. Quem não fez a inscrição, faça para receber os vídeos atualizados, eu sempre trago uma novidade. Hoje mesmo eu vou começar a recitar um poema do poeta modernista da segunda geração, ele é poeta, contista, cronista, nada mais, nada menos que Carlos Drummond de Andrade. O poema chama-se Órion, Órion é uma constelação de estrelas, e no próprio poema ele dá essa intenção que a Luzia que ele cita, um substantivo próprio, diz que é namorada, mas Luzia também no verbete, no dicionário, tem um outro significado, de luz, assim como a constelação de estrelas, que tem muita luz e que é quase inalcançável, é mais ou menos assim, ele está fazendo esse paralelo da Luzia com a constelação de Órion, que é o título desse poema. Vamos a ele então. Órion, a primeira namorada tão alta que o beijo não alcançava, o pescoço não alcançava, nem mesmo a voz a alcançava. Eram quilômetros de silêncio, Luzia na janela do Sobradão. É de Carlos Drummond de Andrade, do livro Poesia Completa. Vou deixar aí embaixo na descrição pra vocês. Espero que você tenha gostado, e até o próximo vídeo. Beijos!